E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 2 da segunda temporada do Guia dos Dragões. E após fazer a votação lá na aba Comunidades aqui do meu canal, o dragão mais pedido por vocês foi o Asa Serpeante. Então, para o vídeo de hoje, eu separei aqui as informações mais legais sobre esse dragão. Porém, antes de começar, como eu sempre falo, o nome do jogo e o nome da música vão estar aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. E aqui em cima no card vai estar a playlist da primeira temporada do Guia dos Dragões, para você que quer reassistir algum episódio. É isso e bora para o vídeo! Bom pessoal, o Asa Serpeante é um dragão muito interessante, olha até rimou, que apareceu na série Corrida Até o Limite. Para ser mais exato, ele teve sua primeira aparição na temporada 5, sendo um dragão com um visual único na série. E que todo mundo acha que já reparou, mas o Asa Serpeante foi praticamente todo baseado em uma serpente. Até aí tudo bem, e que ficou bem parecido, seja em questão do seu comportamento e do seu visual. Já que seu corpo é todo comprido, bem semelhante a uma cobra realmente. Esse dragão ficou conhecido pelo seu veneno mortal e pelas suas cores chamativas. Já que possui como coloração principal o vermelho, com listras amarelas e um preto meio esverdeado. Lembrando muito uma cobra coral. O Asa Serpeante é um dragão de porte médio, podendo medir em sua forma adulta cerca de 18 metros de comprimento. Esse dragão é classificado como extremamente perigoso. E como eu acabei de dizer, possui um veneno muito poderoso, capaz de imobilizar a sua vítima. Sua principal fonte de veneno se encontra nas suas escamas. E uma curiosidade interessante sobre o Asa Serpeante é que sua coloração brilhante indica o seu nível de veneno. Ou seja, quanto mais colorido ele for, mais mortal vai ser o ataque dele. Esses dragões são naturalmente agressivos e costumam caçar sempre em grupos. Já que juntos são mais fortes e conseguem capturar a presa mais rapidamente. Também temos que levar em consideração sua resistência e velocidade. Um Asa Serpeante mostrou que consegue receber vários ataques em seu corpo sem demonstrar nenhum tipo de ferimento. Isso se deve ao fato de que possui uma pele extremamente grossa. Porém, por ser um pouco limitado nos ataques, ele se baseia em sua enorme velocidade para atacar seus adversários. Procurando sempre batalhas rápidas em que ele consiga atacar e logo depois sair. Esses dragões não possuem poder de fogo, porém sua habilidade principal é cuspir veneno. Onde conseguem soltar veneno através da sua boca e através da sua pele. Como eu também já disse, esse veneno deles é mortal tanto para os vikings quanto para os dragões. Onde é capaz de sedar a vítima deixando ela imóvel e segundo o perna de peixe. Se você entrar em contato com o veneno de um Asa Serpeante, você morre no próximo dia. Isso em relação aos vikings, talvez nos dragões demore mais um pouco. Mas para evitar que o veneno se espalhe rapidamente na corrente sanguínea, você pode ser tratado com um antídoto. E os principais sintomas dessa substância tóxica deles são descoloração clara, manchas verdes ao redor da pele, fadiga extrema e principalmente dor. Esse veneno faz do Asa Serpeante dragões extremamente perigosos. Aliás, como eles não tem poder de fogo, precisam depender quase totalmente desse veneno para conseguirem ganhar dos seus inimigos. Eles também possuem uma habilidade de emitir um barulho, nada muito alto, com o intuito de intimidar suas presas. O Asa Serpeante é um dragão que pertence à classe Mistério, pelo fato de ser pouco conhecido no universo dos dragões. Mas agora chega de falar das habilidades e vamos citar suas principais fraquezas. Esse dragão possui apenas duas fraquezas conhecidas até o momento, sendo uma delas o fogo. Sim, o Asa Serpeante é um dragão que teme o fogo. E a sua outra fraqueza é simplesmente seu medo. Eles são dragões muito medrosos e isso faz deles dragões ariscos. Mas mesmo possuindo apenas essas fraquezas, os Asa Serpeantes possuem um inimigo natural, que é o Canção da Morte. Pois conseguem ser imunes ao ambar dele, ou seja, eles não são afetados pelaquela substância que o Canção da Morte solta. Então meio que eles não ficam presos ou imobilizados. Revelando que a pele do Asa Serpeante também é resistente o suficiente para aguentar o seu próprio veneno. Mostrando que não tem como eles serem afetados pelo veneno que eles mesmos soltam. Agora de pouco, eu falei que eles são muito medrosos e uma curiosidade é que quando se sentem ameaçados, eles se escondem nas cavernas. Pois lá conseguem se aproveitar do seu inimigo, passando por passagens estreitas e atacando com mais facilidade. Já que sua presa não tem para onde correr, o que faz das cavernas um de seus principais habitats. Lembrando também que um Asa Serpeante costuma viver em enormes florestas tropicais. Na série Corrida Até o Limite, vimos que eles moram em uma enorme ilha e em uma das cenas conseguimos presenciar a rivalidade de um Asa Serpeante com o Canção da Morte. Porque eles meio que tem duas coisas em comum, seu habitat e sua fonte de alimentação. Eles costumam viver em locais muito parecidos, então por esse motivo, quando se encontram, começam a brigar para disputar território e mostrar quem é o mais forte. Também, por incrível que pareça, eles até comem os mesmos alimentos e isso se deve também ao comportamento agressivo deles. Para vocês que não sabem, o Asa Serpeante é bem implacável e mesmo depois de uma batalha, ele continua perseguindo seu adversário, até de fato capturar e acabar de uma vez por todas com ele. Então agora que vem a pergunta, um Asa Serpeante pode ser treinado? Em relação a isso, temos que tomar muito cuidado em dizer, porque são dragões naturalmente hostis e tóxicos, então a resposta é sim e não. É possível treinar ele, porém isso pode levar bastante tempo, porque você vai precisar mostrar confiança a ele, mesmo que seja difícil. Mas em contraproposta, o treinamento pode dar errado e ele simplesmente pode acabar matando seu treinador. Sinistro, né? Também o que dificulta mais ainda esse treinamento é a condição de contato. Contato, um Viking não pode tocar em um Asa Serpeante e se isso acontecer acidentalmente vai ser muito ruim. Por isso fica essa dúvida, entre treinável e não treinável. O Asa Serpeante em sua forma Asa de Titã fica muito legal e podemos encontrar essa forma dele no jogo Dragões Ascensão de Berk. Para vocês que não sabem, o Asa Serpeante fica bem maior do que sua versão adulta. E em relação a sua coloração, eles ficam amarelos com listras azuis e vermelhas nas asas e caudas e seus olhos ficam verdes. Seus espinhos, localizados na sua cabeça e suas garras ficam maiores e mais afiadas. E para finalizar, seu corpo fica mais brilhante e chamativo. Outro fator que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber é se um Dragão Asa Serpeante possui asas e se principalmente ele pode voar. Olha pessoal, em relação às asas, nós vimos na série que sim, eles possuem asas e também podem sim voar. E vocês sabiam que suas asas têm uma qualidade muito interessante? Elas podem se dobrar, permitindo que eles deslizem mais suavemente nas superfícies, facilitando eles na hora de iniciar um ataque ou se esquivar dos inimigos. Contribuindo também para sua enorme velocidade, tirando o fato de que eles podem retrair e dobrar essas asas na hora que eles quiserem. E pessoal, vocês sabiam que o Asa Serpeante possui semelhanças com o Grito da Morte e com o Suspiro da Morte? Na verdade, é bem fácil de reparar isso, porque facilmente dá para ver que eles têm um corpo meio parecido. Sendo assim, esses três dragões possuem uma estrutura mais comprida e não possuem pernas. É como se a Dreamworks tivesse se baseado nesses dois dragões para depois criar um novo projeto, saindo do forno então o Asa Serpeante, com praticamente uma estética semelhante, porém com outras características. Bom pessoal, aqui se encerra esse episódio do Guia dos Dragões sobre o Asa Serpeante. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Também deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Me siga também no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aqui na tela. Lá eu consigo interagir com vocês de uma maneira diferente do YouTube. E eu também tenho um server no Discord, lá você pode conversar sobre como treinar o seu dragão, fazer novos amigos e muito mais. Para quem quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!